Muito bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. Eu sou a Zana Caroline, pois é gente, o governo federal já começou a fazer o envio de SMS para as pessoas que receberam aí o auxílio emergencial indevidamente. O governo envia SMS para pedir devolução do auxílio emergencial pago indevidamente. Pois é, muita gente estava recebendo aí sem ter direito, né? E agora caiu aí nesse pente fino e vão ter que fazer a devolução. O governo federal vai enviar o SMS para beneficiários do auxílio emergencial que podem ter recebido o dinheiro sem estar dentro das condições estabelecidas por lei. As mensagens de celular serão enviadas entre a segunda-feira, dia 21, e terça-feira, dia 22, pelo número 28041. Dados da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União apontam que são cerca de 1,2 milhões de brasileiros que deveriam restituir o governo pelo recebimento indevido. A mensagem contém o CPF do beneficiário e o link do site do Ministério da Cidadania para efetuar a devolução. O governo alerta que qualquer mensagem enviada de um número diferente deve ser desconsiderada. Pois é, gente. Ontem, dia 21, o governo federal já começou a fazer esse envio aí em massa. Hoje, também, terça-feira, continua o envio de SMS para devolução do auxílio. A gente sabe que o governo federal também tem culpa aí nessa ação, né? Porque se esses beneficiários não tinham direito, não eram para ter recebido. Então, agora, vão ter que passar por esse constrangimento para poder fazer a devolução de um dinheiro que já foi recebido. Então, prestem atenção aí na informação completa. O Ministério da Economia disse agora há pouco que mais de 2 milhões de pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial vão ter que devolver o dinheiro. O repórter Galton Cé tem os detalhes para a gente. Conta, Galton. Olha, Monalisa, essa nota foi enviada agora há pouco pelo Ministério da Economia que diz o seguinte, que o governo federal vai enviar ali mensagens de celular até o fim da semana para cerca de 2 milhões e 600 milhões de pessoas que receberam, então, o auxílio emergencial de forma indevida. A expectativa é que o governo envie ali quase que o dobro de mensagens, cerca de 5 milhões. Por quê? Primeiro vão enviar uma mensagem informando que aquela pessoa deve devolver o auxílio emergencial justamente por ter recebido de forma indevida. Se aquela pessoa ainda assim não devolver, vai receber, então, uma segunda mensagem, uma mensagem de reforço. O governo espera gastar com todas essas mensagens cerca de 162 mil reais. Bom, são diversas irregularidades. Por exemplo, pessoas que têm rendimento acima do limite, ou seja, não deveria receber, então, o auxílio emergencial, por exemplo, servidores públicos, militares e até pessoas que já faleceram, ou seja, alguém recebeu por essa pessoa. O que essa pessoa que recebeu regularmente pode devolver? Como que ela deveria devolver? Desde maio, o governo tem, inclusive, um site com essa função específica para que essa pessoa que recebeu indevidamente possa fazer essa devolução. Inclusive, vou destacar aqui qual que é o site. É o seguinte, devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. Lembrando que quem recebeu, então, indevidamente esse benefício pode, inclusive, responder criminalmente. Mona Lisa.